Não, eu tentei vir de manhã, mas a Carmen me seguiu. Ela tá desconfiada. Droga. Não, mas olha, fica calma, porque eu percebi a tempo. Só que eu tive que dar a sua comida pros moradores de rua. Mãe, olha só, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Talvez seja melhor a senhora parar de vir aqui no orfanato, pelo menos por enquanto, mãe. Não, meu filho, eu fiquei tanto tempo longe de você, tanto tempo. E eu preciso vir aqui, eu preciso... Niquititas!